A educação é a medida de todas as coisas, não tem como alguém imaginar algum caminho para combater a desigualdade social que não seja a educação e a gente precisa guinar a nossa vontade política para a educação básica, para o início da formação do indivíduo. Então eu tenho uma atuação muito obstinada na primeira infância e tento quebrar com esse paradigma que existe no nosso país, que a educação aqui é como se fosse uma escada que só tem o último degrau. Você só alcança esse degrau aos pulos, você tem que ir para uma escola privada para ter as condições mais benéficas ou o melhor ensino, para aí sim, quando chega no vestibular, competindo de maneira desigual àqueles que estão em um patamar de maior vulnerabilidade e que precisam da rede pública. Então você tem uma prova que é igual para todo mundo, mas que coloca pessoas desiguais para fazer a mesma prova. Não tem como falar só em meritocracia, quando a gente vive no nosso país uma diferença tremenda de oportunidades. Então é esse investimento, esses 30% para o investimento na educação básica tenta quebrar um pouco isso, aquilo que é aprendido, aquilo que a gente consegue ter para o investimento público deve ser direcionado a esse caminho, a esse canal que é a educação básica.